Fala aí pessoal, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia porque agora estaria acontecendo um número maior de pedidos de retenção para comprovação de valor. O que estaria acontecendo no nosso Brasilzão? Qual seria o real problema que vem acontecendo? Será que isso tem solução? Quais são as problemáticas que a gente tem encontrado até aqui? Ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, um assunto que está muito em alta é sobre a retenção para comprovação de valor, RCV. O que acontece? A gente tem visto muito se falar sobre retenção para comprovação de valores. E aqui, toda vez que tem uma alteração na lei, e isso não é uma alteração na lei, a gente fica batendo cabeça para tentar entender o que está acontecendo. Nesse caso, tanto o pior. O que acontece é que quem faz a fiscalização, se você não sabe disso, é a instrução 1737-2017, que quem faz essa fiscalização é a empresa CUIE. No caso do Brasil, é o correio, normalmente para as importações que a gente faz. Em alguns casos, a DHL ou até mesmo o Federal Express. E aí, o que acontece? Essas empresas, elas têm o regimento delas. Só que o que acontece? A empresa vai fazer a fiscalização, e eles têm uma parametração, uns parâmetros para seguir. E aí, imagina o seguinte, o vendedor vai lá e coloca uma descrição lá, toda cagada. E o vendedor é parte disso. Então, você compra um produto, por exemplo, de 300 reais. O vendedor vai lá e diz que aquele produto custa 50. Durante algum tempo, isso até passou. E aí, eles começaram a perceber que tinha algumas coisas que estavam subfaturadas, que estavam com o preço realmente menor do que o que deveria. Aqui, a gente tem alguns pontos. Primeiro, isso é um problema seu? Em teoria, não. Por quê? Você pediu para fazer isso? Não, não pedi. Então, assim, eu meio que... Sabe, se você estiver comprando dentro do Remessa Conforme, eu continuo dizendo. Eu ainda acho que nem essa documentação você tem que enviar. Todos os casos que foram enviados, que a gente pegou até agora, e foram dezenas. Até agora, não teve um retorno positivo, dizendo. Não, eu enviei a documentação, deu certo e o meu item foi liberado. E aí, a gente está falando de retenção para comprovação de valor. Aqui, a gente tem algumas situações possíveis. Quando eu entro no meio dessa jogada, pelo menos o entendimento que a gente tem, é o seguinte. Tem uma comunicação entre a plataforma e o correio, que é o fiscalizador. Eles batem cabeça, talvez por divergência de valor, ou pela informação, não ter chego aqui a tempo. Aí é solicitado uma coisa para você que está fora, não deveria ter sido acionado, porque se fosse para pedir alguma comprovação, essa comprovação tinha que ter sido pedido para a loja. Vou pedir um print? Peça para a loja. Vou pedir quanto que você pagou? Um print, ele pode ser fraudado. Até mesmo uma imagem do seu extrato de cartão, tudo isso aí pode ser fraudado. Então, assim, você concorda comigo que essas coisas, elas não têm valor nenhum judicial? Não sei se você... Cara, hoje, se você estiver acreditando que isso aí tem alguma ação, quando a gente envia isso para a fiscalização, acho que a gente está vivendo no Brasil diferente. porque toda vez que é enviado isso, eu mesmo já tive caso que eles pediram. Eu tive um smartwatch que ele pediu comprovação de valor. Eu enviei todos os documentos. Todos os documentos, toda vez que eu acabava de enviar, dava que estava errado, que estava faltando alguma coisa. Eu tentei entrar em contato, não consegui, e foi negativa. E, assim, simplesmente depois deu importação não autorizada. Eu tenho para mim que, ou eles têm algum problema, de repente, com a loja já. Essa loja já está manjada por estar fazendo coisa errada. Ou a declaração não chegou a tempo. E se a declaração não chega a tempo, aí a compra está fora do Remessa Conforme. Vamos lembrar aqui. Os parâmetros para você estar dentro do Remessa Conforme. A plataforma está dentro do Remessa Conforme. A loja que você comprou, o anúncio específico, recolheu os impostos e estar dentro do Remessa Conforme. O item ser enviado para o Brasil antes, ser enviada a declaração fiscal, dizendo o que é que tem ali para eles fazerem a primeira pré-fiscalização. Quando chegar aqui no Brasil, bater o que tem naquela fiscalização com o que bateu lá na pré-fiscalização. Tudo isso são pilares para fazer o Remessa Conforme funcionar. Se tiver algum desses pilares, por exemplo, não enviou a informação fiscal antes do item chegar no Brasil, você está fora do Remessa Conforme. Ah, mas eu comprei no Remessa Conforme. Mas a sua compra está fora. Não importa. Você pode pernear o que você quiser. Está fora. Então, assim, comprar um produto que está fora com outros que estão dentro, tipo assim, quatro produtos dentro e um fora. Todos vão ficar fora. Então, você tem que saber dessas coisas. Então, assim, isso é exatamente um problema seu? Eu entendo que quando eu compro dentro do Remessa Conforme, eu estou comprando com uma proteção, segundo o que nos foi dito no Remessa Conforme, que a partir dali a gente ia ter uma tranquilidade para comprar. Então, não é preciso mais ficar pedindo documento para mim. Então, eu já enviei. Não serviu para nada. Várias outras pessoas enviaram. Até agora, não achei uma. Não é algumas. É uma. Não achei uma pessoa que até agora conseguiu enviar e conseguiu ter uma, sabe, uma, ó, não, legal. Vimos aqui. Está tudo certo. Está tudo bacana. Aí, alguém pode comentar. Ah, mas isso aí é porque a loja muda a declaração. E aí, a hora que você envia os dados, não bate o seu com o da declaração da loja. Lustoso, meu amigo. O pedido é o seu do mesmo jeito. Se não liberar de um jeito ou de outro, você vai continuar com uma compra com problema ou fora do Remessa Conforme, que eles vão considerar outro imposto, ou em caso de não autorizada. Não muda nada. Então, assim, não adianta você querer ficar descobrindo o sexo dos anjos, porque a verdade aqui é que se eles decidirem, uma das normativas que tem lá no Remessa Conforme é que, ai, não cumprindo o parágrafo tal e o parágrafo tal, não sendo possível checar o parágrafo tal e o parágrafo tal, o fiscalizador pode simplesmente colocar como importação não autorizada. É esta vertente que está sendo usada agora, que as pessoas não entenderam. Então, assim, chegou lá, o cara simplesmente já não quer mais trabalhar, é o famoso vagabundo motivado, e eles querem cada vez diminuir o número de importações entrando no Brasil, ele simplesmente olha e fala, vamos pedir alguma coisa aqui que o cara não tem como entregar, porque é uma incoerência, porque você concorda comigo, se eles fizeram um sistema, o Remessa Conforme é um sistema de duas pontas, numa ponta está a plataforma e na outra ponta está o fiscalizador, e ai eles pedem uma documentação para você, você entra onde? Qual é a parte que você entra? Ah, para validar as informações do vendedor. Então, você não está dentro do Remessa Conforme. Se tem que validar as informações da loja ou do fornecedor, então isso ai tem que ser feito pelo fornecedor, e não por você. Qual é o status seus que você tem para poder validar essas informações? Mas essas são minhas opiniões. Como eu disse, se aparecer algumas pessoas aqui, me mandar no e-mail, no jrtcuriosidades.com, e ai eu recebei esse conteúdo mostrando que essas pessoas enviaram a comprovação depois da fiscalização de ter sido solicitado, e ai tiveram esses itens liberados, até porque um ou outro caso, pode acontecer, chega lá e o cara fala, pedi, achei que não ia enviar, enviou, ah, vou liberar essa merda. E libera. Eu quero ver alguns acontecerem disso, e ai a gente vai voltar aqui e vai fazer vídeo, e vai falar a respeito. Até agora, minha opinião, nem envia os documentos, até porque não vai fazer sentido, você só vai entrar no meio de uma confusão que nem é sua, que provavelmente é uma declaração que o vendedor fez errado, não vai ajudar em nada. Comenta ai o que você acha de tudo isso, se não é inscrito já sabe, se inscreve, ative o sininho, eu sou o Simão Júnior, você está no JRT Curiosidades, abraço a todos, fiquem com Deus, e vem comigo.